Oi, oi pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa skin Patidraque do Broke Heaven na versão casal da cor verde. Temos aqui a Patidraque e também teremos o Cria, gente. Os dois Patidraques estão muito lindos e muito fáceis de ser feito. Então, sem muita enrolação, vamos começar com a skin feminina e depois nós vamos para a skin masculina. Então, vamos lá! Para a skin feminina, como eu já havia falado para vocês várias outras vezes, nós temos o corpinho dela já feito aqui no canal. Então, se caso você ainda não viu, não pôde assistir o vídeo, corre, dá uma olhadinha, ele vai estar aqui nos cards, tá bom? E lá eu ensino a vocês a fazer o corpinho, já deixar ele pronto, bonito e arrumado para vocês. Também ensino vocês, num vídeo separado, como conseguir a cabeça bochecha de graça no Roblox, porque é uma coisa paga com Robux. E tem um vídeo ensinando vocês a dar uma bugadinha e vocês conseguirem ela de graça. Também tem o vídeo da skin masculina também, do corpo da skin masculina para os meninos, né? Tem o vídeo dele também, então se você quiser só dar uma olhadinha também, porque tem, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a blusa, gente. A gente vai vir aqui em camisa e vai escrever green. Blusa verde, tá? Essa daqui, muito linda de estrelinha, gente, muito fofa. Depois, em short, você vai escrever short green. Oh yeah, short green, ok? E aí você vai tentar encontrar o short que se mescle um pouco com a cor da blusa que a gente está usando, né? Então, eu não lembro qual short que eu usei. Mas vamos lá, vou tentar encontrar ele aqui novamente. No meio da multidão. Foi esse? Esse não, esse também não. Eu acho que foi esse aqui, gente. É o que mais se mescla ali com a cor da blusa, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar, ó, o ursinho, certo? Aqui em cabelo, a gente vai colocar castanho. Mas o cabelo é ruivo, sim, mas o código é castanho. Olha ele bem aqui, gente. Castanho código. Ele é meio arruivado, né? Mas, na verdade, ele é um castanho claro. Vocês acreditam? E aqui, pra botar o rosto, é em chapéu. Não é em rosto, tá? Em chapéu, você vai colocar maquiagem. Suagem. Colocou. Vai colocar o roxinho. Super lindo. Muito fofo. Eu amo esse roxinho. Ele é muito lindo mesmo. E aí, aqui, a gente vai colocar os cílios. Os cílios é Love Spam. Tá? Espero carregar, como tudo na vida, aqui no Brookhaven, né? E coloca os cílios. Ah, Maria, não é esse não. Você tá doido. Não é esse aqui também não. Deixa eu encontrar ele aqui. Pera aí. Achei. Não, não é esse. É esse mesmo? Eu acho que era aquele lá mesmo. É esse aqui. Eu acho. Não tenho certeza. Lasqueira. Eu acho que é esse, gente. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Também em rostos, sardas. De sol. E vou colocar essa primeira sardinha aqui. E continuando aqui em rosto, eu vou colocar também um blush. Então, eu vou escrever aqui, ó. Blush. E vou colocar um blushzinho que tem estrelinha, gente. Que é muito fofo. Esse daqui, ó. Pra combinar com a blusa. Voltando para a chapéu. Eu vou colocar os brincos. O brinco é a Yard. Assim. Que é brinco em inglês. Não sei como se fala. Star. E vou colocar esse brincão aqui de estrelinha, gente. Muito fofo. Também pra combinar com o nosso look. Aqui, eu vou colocar essa do infinito. E também vou colocar o green. Green. E vou atrás do colar que eu usei. Agora, aí é que tá a questão. Aonde tá esse colar, ninguém sabe. Não sei se foi... Não, não foi esse. Deixa eu procurar ele aqui. Acho que foi... Não, não foi esse também. Eu acho que foi esse, gente. Se eu não me engano, tá? Bem bonitinho. Bem delicado. Muito fofo. E eu gosto bastante. A animação é essa mesma aqui, ó. 42, 11, 40, 90, 27. Vou colocar ela aqui de novo. 42, 11, 40, 90, 27. Essa é a animação que eu usei, certo? Muito fofa, por sinal. Muito bonitinha, né? E aí, agora, pra finalizar, eu vou colocar a corrente e o piercing. Então, aqui é corrente de barriga. White. Assim, corrente de barriga white. Coloca essa corrente aqui. E depois eu venho aqui e digito... Ah, não, tá aqui também, ó. Os piercing. E aí, eu coloco esse branquinho. Ou você também pode estar colocando esse rosinha. Ou esse azul. Você que decide, tá? Mas eu acho que o branquinho fica mais bonito. E isso, tá pronta. Olha que fácil. E que bonitinho que fica, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da skin feminina. Porque agora... Nós vamos para a skin masculina, que também tá muito linda. A única coisa que muda entre essas duas skins é o tom do cabelo. Realmente, o cabelo ficou diferente. Mas eu acho que isso não vai ser um incômodo pra vocês. Se for, gente, é só pintar o cabelo lá no salão de beleza. Ou então, colocar o cabelo de outra cor. Também temos essa opção. Mas isso vai muito de pessoa pra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Pra skin masculina, que também tá muito linda. Tá super combinando com essa skin. E também você pode usar separadamente. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a skin masculina. Olha como ela tá linda, gente. E ela é muito fácil de fazer. Eu sei que o cabelo tá de cor diferente. Mas eu acho que o único cabelo que fica legal com essa skin é esse daqui, galera. Não adianta. Eu acho que esse fica super perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer agora? Agora, vamos colocar o bebê-lo. Que é o Edgar. Não adianta, gente. O Edgar fica perfeito, né? Esse skin fica perfeito. Agora, o rosto. A gente vai colocar Vampire Sumung. Luz. Ou Vampire Sumung também. Caso você queira. Esse Vampire Sumung Luz. Ele fica com os dentinhos de forma. E tem o Vampire Sumung. Que fica com o dentinho sem ser tão marcado quanto esse daqui. Aí, isso fica ao critério de vocês, tá? Vocês decidem se vocês querem assim ou não. Aí, aqui em pochete verde. A gente vai colocar Criminal. Menino. Colocou. Vai colocar essa pochete, entre aspas, né? E vai colocar o ursinho também. Aí, aqui em short. Eu vou colocar short. Black. Cria. Assim. E vou colocar um que tem sandália. Não sei se é esse. Eu acho que é esse aqui mesmo, viu? É esse. Aí, aqui em blusa, eu vou colocar um lacoste. Green. Ou lacoste verde. Tanto faz. Tá? E eu vou colocar. Tem várias blusinhas. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Você desce mais por baixo. Tem muita. Você pode escrever também lá. Lacoste. Verdes. Verdes. E vai aparecer várias também. No caso, a que eu escolhi foi essa. Se eu não me engano, foi essa daqui, né? Mas tem várias outras bem bonitinhas. Então, é... Ah, foi essa. Ó, foi essa aqui. Então, é isso, gente. Ó como ficou bonito. Fica lindo, né? Fica muito fashion. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tanto da versão feminina, quanto da versão masculina. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.